E então temos aqui, eu estava-me a lembrar, era quando eu e tu éramos os entregadores do pão. Podíamos fazer isso, é verdade. Por acaso a padaria era muito perto, era só descer as casas do prédio e era longe. Não, a minha ainda era um bocado longe, ainda era 10 minutos a andar. Ui, eu não, nada disso. Bem, então vamos apresentar aqui o Bruno Joaquim, que está aqui na sala. Olá Bruno, bom dia. Bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. E obrigado por ter vindo também, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui. Bruno, você tem este conceito de pão em casa. Isto no fundo acaba por, eu penso assim, qualquer pessoa podia ter tido esta ideia, mas foi você que a teve. Portanto, ponto final. Você é que é o campeão nisto. Não, campeão não. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. O pão em casa agradece. Portanto, o conceito do pão em casa é um regime de franchising, em que temos várias unidades espalhadas pelo país. Atualmente somos 35. Eu sou responsável por a unidade de Carcavelos, Paredes e São Domingos de Rana. Em São Domingos de Rana ainda não fazemos a entrega pela freguesia toda, porque é uma freguesia bastante extensa. E o nosso foco é o cliente. A seguir ao cliente é a qualidade. O cliente tem que ter produto de primeira. Não há volta a dar, como se costuma dizer. Para isso, todos os dias, ao início, foi uma grande batalha, porque à verdadeira maneira portuguesa, não é? É pão, é pão, não pode ser. Tem que haver qualidade, rigor. E, por vezes, tínhamos que mandar para trás algum tipo de convenção, até os próprios fundadores se irem adaptando ao nosso nível. Exatamente. Porque, pronto, existem várias alterações, do que antigamente acontecia a pescar o pão. Temos o nosso site, que é www.pãemcasa.pt. Escolhem a zona da residência, fazem encomenda online, efetua o pagamento. Não existe qualquer tipo de fidelização, encomendam a quantidade que querem. Existe sim, depois, é uma gestão feita por cada franquia para um valor mínimo por encomenda. Infelizmente tivemos, ou felizmente, tivemos que tomar essa decisão, que foi uma decisão que nos custou bastante, derivado ao aumento do nosso fator inimigo número um, são os combustíveis. E os combustíveis, a dispararem da maneira que estão, deixava de ser rentável para todos nós. E daí tivemos que pôr um valor mínimo para ser minimamente rentável. E depois tem que existir aquela proximidade com o cliente, não é? O cliente tem que ter confiança em nós, temos que estar sempre prontos para ouvir qualquer situação. E pronto, desenvolvemos assim o nosso trabalho. Atualmente somos 35 franquias, já estamos em 100 localidades do país. Queremos crescer mais, queremos chegar às 50 este ano. E durante os próximos três anos temos um objetivo ambicioso, mas estou convencido, que chegaremos lá, que são as 100 unidades. Como é que tu te envolvestes neste projeto? Este projeto foi muito engraçado, por acaso estava com a minha mulher em casa e estávamos a ver um negócio. E vi, fui ao site franquia e chamou-me a atenção. Pão em casa, eu, alto, pão, toda a gente come, mais ou menos, não é? Sim, sim, sim. Entrei em contato com o Márcio do Franchising, uma grande abertura, e pronto, negociámos e decidi aquela zona, porque também habito nessa região. E primeiro fiquei com Carcavelos e Paredes e mais recentemente fiquei com São Minhos de Rana. Pronto, é um trabalho desafiante. Tenho várias pessoas a trabalhar comigo, que é aquilo que eu lhes digo, sempre que há alguma falha, porque existe, somos humanos, pode haver um esquecimento do embalamento de um pão, coisa que não queremos, mas às vezes pode acontecer. Essa falha, o primeiro a ser responsável sou eu. E é o conceito que a marca nos transmite, como responsável da unidade. Mas a marca é uma marca portuguesa? É uma marca totalmente portuguesa, 100%. Quando vocês começam a negociar com o franchizado, com o Master Franchise, neste caso, são eles que depois vos propõem ou já vos dizem quem é que são os fornecedores? Ou vocês, portanto, o conceito é da entrega do pão em casa. Certo. Mas um entrega um tipo de pão, outro entrega outro, uma entrega deste fornecedor, outra entrega daquele, ou há, digamos, uma fasquia de qualidade, que já é o Master Franchise que vos dá também. Portanto, antes de fornecermos propriamente o cliente, nós contactamos diversos fornecedores da região onde estamos alocados. Eles fornecem-nos amostras, essas amostras vão para o controle de qualidade do pão em casa. Caso passe, sim senhor, comunicamos quem é o fornecedor, lindamente. Depois, também existe outro fornecedor, por exemplo, em Santarém, existe um tipo de pão regional, conforme as zonas, depois vai-se adaptando ao catálogo. Existem, por exemplo, unidades com uma variedade de 40 pães. Uau. Por exemplo, a minha... Se calhar em Máfora só tem... Não, para caso não. Toda a gente quer aquilo. É, mas é. E depois temos a questão do horário, pronto. A questão do horário, acho que é uma grande vantagem para as famílias portuguesas, hoje em dia com a correria que existe, não é? Até às oito da manhã? Até às oito da manhã. E depois não fazem mais nada o dia todo? Há sempre trabalho a fazer, porque as encomendas, ao colocarem encomenda, é até ao meio-dia da véspera da entrega. Depois há encomendas a fornecedores, guias de transporte, que isso é uma situação... E claro, e se vocês trabalham à noite para fabricar o pão, não é? Nós distribuímos o pão. Ah, ok. Distribuímos o pão. Depois há uma série de fornecimentos a efetuar, porque nós... É um critério minucioso cumprir a lei. Sim, sim. Nada sai do local de embalamento sem uma guia de transporte, sem nada disso. É automatizado. E também, por vezes... Tem que haver um percurso também para a distribuição. Um percurso, fazemos a rota, por exemplo, eu na véspera, vejo todos os clientes que há para as várias rotas, distribuo pelos carros, com a ajuda de alguns colaboradores, que estão mais por dentro das rotas, e depois começamos a efetuar a logística da rota. Madrugada, entregam-nos o pão, embalamos, vimos tudo em conformidade, tenho estado sempre, felizmente. Estamos aqui num outro cenário, em que o João descobriu uma caixa que é quase da altura dele. É daquilo que nós estávamos a falar há bocadinho, e que de facto vem dentro do conceito do negócio que vocês têm, é que a pessoa pode ter uma caixa onde vocês deixam a encomenda, o pão e os bolos. Sim. Existem várias caixas, espalhadas por todas as franquias, em que colocamos nas moradias. É uma opção do cliente. Temos várias opções que o cliente escolhe, ou a caixa, que tem uma calção, depois há pessoas que escolhem o saco pendurado num portãozinho virado para dentro, há outras pessoas que nos dão a chavinha do portão de entrada e colocamos lá na porta, e é uma opção do cliente. O da caixa só é bom porque, de facto, depois, em termos de publicidade, não é? Aquilo está lá na publicidade estática, não é? Depois o cliente tem uma chave, nós temos a outra, coloca aqui a encomenda do cliente, fechamos e vamos para o próximo, pronto. E ela está bem geladinha, não é? Por causa da chuva. Sim, sim, sim. Porque há caixas que vem, que a gente vai tirar lá as cartas e elas vão escrever a dele. Isso tem que dar a tempo para continuar a qualidade do produto, não é? Claro. E por falar no produto, nós temos aqui um pouco da tua oferta, não é? Da vossa... E não é à toa que o João foi para aquele lado, que é um tom de bolo, não é? Nós trouxemos umas amostras com oferta, com todo o gosto, de alguns exemplos de pão que nós temos. Temos aqui este, que é o milho e girassol. Ah, Bruno, eu vou dizer uma coisa. Aos anos e anos que eu não vi este pão, que era o pão que eu comia quando era pequeno. Pão tigre. Tigre. Pão tigre. Este é o pão de beterraba. Sim, isto já são coisas... Alfarroba. Alfarroba. A carcaça tradicional. A carcaça que eu ia lá comprar à dona Patrocina. É boa para a Bifana. É para a Bifana. O mediterrâneo... O mediterrâneo não, a Senteia-Lemão, peço desculpa. Senteia-Lemão. Este é a Maminha, que é maior que a carcaça. Este é a Maminha. Com a diferença que tem aqui os bicos. Este é o mediterrâneo. Este é o quê? Este foi... Azeitona? Exatamente. Olha que bom. Foi uma inovação que um fornecedor nosso efetuou, através do pão da massa da pizza, efetuar um pão. E derivou o pão mediterrâneo. Com azeitonas. Este é o pão-tigre. Este é o integral. Mas tenho mais... Temos aqui uma amiga. Se a amiga está a ver, é sinal de que é bom. Temos um catálogo muito variado. Muito variado. Temos a famosa Viena, a bola d'água, o pão de Mafra, redondo e comprido, fatiado e inteiro, broa de milho. E as pessoas encontram isso tudo no site? Tudo. Tudo. Com a designação, com as características técnicas do produto. O extraordinário é, eu vou ao site e posso dizer, ok, quero 10 pães-tigre mal cozidos. Posso encomendar assim? Pode. Tem um sinalzinho, mais, menos. Nós tentamos cumprir, às vezes é complicado, mas tentamos sempre cumprir com o pedido do cliente, o mal cozido. Sim, o que é mal cozido para um, para o outro não é tanto. Para mim é que posso queimar. Eu, por exemplo, gosto de mal cozido. Pois. E depois tens a pasteleria diária. A pasteleria diária. É o milho folhas. E também é só uma amostra. É só uma amostra. Cato de tudo, praticamente. A nível de bolos, tenho à volta de 45 tipos de bolo. Ok. E também temos bolos grandes. Ok. A produção, lamenta não teres trazido os 45. Para a próxima vez trazemos. Para a próxima vez trazemos. Olha, Bruno, diz-me uma coisa. Qual é, tens aqui algum rei? Há algum rei que tu digas não? Este é que é o number one. Por acaso não trouxe, os reis é o coração. Ok. As pessoas dizem que lhes faça lembrar aquele coração tradicional. Quando experimentarem, vão ver. Por dentro não é aquele coração oco. É mesmo com massa. Mas é brioche? Não, não, não. Tenho também o brioche. Os reis no fundo é o milho folhas. Isto há vários segmentos. Há os bolos de fim de semana e os bolos de semana. Exato. Pronto. De semana nota-se que é para as crianças varem para a escola, que é o kek, é o pão de leite, é o croissant, é o brioche, o pão de Deus. Ao fim de semana, pronto, as pessoas já vão mais para este tipo de bolo. para o guardanapo, para a bola de Berlim, a famosa bola de Berlim que é distribuída pelos praias de Cascais, que é o nosso fornecedor também. Ok. O milho folhas, pastel de nata. Todos estes bolos foram confeccionados, como disse, há pouco. Esta noite. Esta noite. Pronto. Ainda estavam quentes. Devias ter começado. Devias ter começado o programa mais cheio. Eu acho que nós vamos aproveitar. Vamos ver outro vídeo, que é para desaparecer qualquer coisa aqui da mesa. Depois voltamos para a degustação. Carta complicada. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho